Para apoiar os produtores rurais na prevenção e redução de perdas agrícolas, teve início nesta semana o serviço Alerta Geada. O Alerta Geada é um serviço oferecido pelo CINEPAR em parceria com o IDR Paraná. Nós já estamos na 30ª edição, são 30 anos desse serviço. E o que a gente faz, o que a equipe desse trabalho do CINEPAR, do IDR, faz fornecer boletins diários para a comunidade, para os agricultores, para todo mundo, aberto, gratuito, boletins diários, informando as condições do tempo com relação às temperaturas para o dia seguinte. Então, todos os dias são publicados boletins informando se vai gerar ou não, quanto vai ser a temperatura, e se, por exemplo, a gente vê que vai vir uma massa de ar muito fria, tipo, semana que vem, a gente já deixa um alerta que há possibilidade de um frio intenso para semana que vem, então, às vezes, a gente avisa previamente sobre esse frio também, e vamos atualizando isso diariamente e deixando a comunidade em alerta, assim. Se vier o frio, porque é muito comum o frio e geadas acontecer no Paraná, nesse período de outono e inverno, de maio até setembro. Então, a gente faz esse trabalho diário. Desenvolvido pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paranal, IDR, em colaboração com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paranal, CIMEPAR, o serviço não se restringe apenas à agricultura, pode ser utilizado por diversos setores. Outros setores usam, a comunidade em geral usa, gosta de saber se vai gerar ou não, se vai fazer frio ou não. O setor do comércio usa muito para saber a quantidade de mantimentos, de roupas, de frio, que tem que comprar, o estoque e várias outras coisas no comércio. O turismo usa muito, o turismo, para saber se vai fazer frio, se vai poder ir para determinado lugar, se vai poder ir para outro, se vai ter neve, se vai ter geada. No Paraná, as geadas geralmente são registradas entre junho, julho e agosto, quando ondas intensas de ar frio atingem várias regiões, especialmente no sudoeste, sul, centro, região metropolitana de Curitiba e Campos Gerais. O alerta geada, lançado há 29 anos, proporciona um alto nível de confiabilidade para monitorar o risco de geadas. Mas o Cinepar, que é o nosso parceiro que faz a previsão de geada, é um órgão com grande credibilidade, um órgão muito sério, que faz essas previsões diárias, e com uma equipe muito grande, uma equipe profissional muito grande e muito competente. Além da equipe, eles têm vários outros equipamentos que fazem essa previsão ser certeira. Satélite, estações meteorológicas, radares, enfim. modelos, modelos numéricos, tudo muito confiável, são equipamentos, são estudos, são previsões muito confiáveis. O alerta geada pode ser acessado gratuitamente através de diferentes canais, como o aplicativo IDR Clima, também pelo telefone 43 33 91 45 00 e nas páginas do IDR e do Cinepar.